Nada melhor do que curtir o baile do Carabao! Aqui você dança! Aí DJ do... Soltação! É indiscutivelmente... Estou... Máximo! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria Ter você menina, madrota, meu coração E eu estava enganado, nós estamos lado a lado No fã clube e os empolgados, na nave do som Estou angustiado, de vê-la a meu lado Junto com os empolgados, com o outro no salão Dançando com emoção, uma linda canção Aquela que marcou a nossa relação E dói a consciência, de ver a consequência De não ter nada, machucou meu coração Por favor, não se lamente Porque realmente foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente foi inconsequente Na sua decisão DJ Tom Máximo O Homem do Anou Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia vai viver junto a mim Sei que estas palavras nunca vão expressar O amor que eu sinto, por isso eu canto assim Valeu Silvino Valeu Silvino, valeu André Máximo E a gente chega aqui Pra fazer a festa Tequila café Te busco e procuro, mas não estás aí Com saudade escrevi todas estas palavras O que eu quero é amar-te e viver junto a ti O que eu quero é amar-te e viver junto a ti E vai dançando Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você Canal no Youtube DJ Tom Máximo E o amigo Caio do Depoço Altais Horas O Eduardo do Salão das Louras Alô Jair Pessoal Um abraço pra você lá de São Caetano De Onde Velas Um abraço E dois, e dois, e dois É o Carabal do Tequila Café, café Bora dançar Aí DJ Tom Tom Máximo Tom Máximo Carabao, o melhor repertório musical de todos os tempos Só pra pegar o clima, meu irmão DJ Tom Máximo, o homem do alô Canta pra mim, vai, vai Eu tento te abraçar, mas você não quer Não sei porque você mudou E o seu olhar, nada é igual Quando eu te conheci, me traiu Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar DJ Tom Máximo, o rei do norte Aqui E vai dançando, é o som do Carabao Carabao E aí, meu amor? Eu hoje vou curtir com o meu amor Ela é minha princesinha, princesinha, esse senhor A linda princesinha, dona do meu coração Quem quiser me namorar, não sou pra ninguém não Paixão Paixão, minha paixão É só você no meu caminho, sou feliz de coração E aí? Amor, meu grande amor Tudo é festa, é alegria Do teu lado quando estou Música Banho Diretor! Meu amigo Caio Totinha, Juliana e a Erika E o mate da Mário Covaz Aqui Como é que é papai? Eu sei que por isso não me deixe Máximo E amigo Magrão, isso aqui do Carabal Um abraço pra você aqui do Tom Massimo Atila a promoções O velho aguarda Aqui você está sempre em primeiro lugar Pois quem sabe Um dia a gente aprenda Desculpa, vai! Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Vou metralhar seu coração Carabal, o maior expoente de uma nova era Te vivo dentro dos meus sonhos Te desejo com prazer Como é que é Tom? Porque te quero pra viver Estava perdida em uma noite e te encontrei E hoje estou apaixonada por você Quando achei que em minha vida não encontraria mais Em quem pensar quando as canções fosse escutar Não me arrependo e sei que muito vou sofrer Então em quatro frases te confidenciar E o primeiro? Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim Tudo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti E o terceiro seu viva? Você me ser o meu sentimento é só teu Mas meu corpo será de outro alguém E o quarto? E o quarto sou escrava desse amor Que se confunde com paixão Com super pop se você não me quiser Metralhar! Vou metralhar seu coração DJ Tom Massimo É o Vale das Marcantes Hoje aqui no Tequila Café E o Tom Massimo pegando na manha de leve Já já tem muita saudade Mas hoje eu vou providenciar um CD só de marcante pra você Quantas vezes eu te esperei a noite Sozinho no meu quarto aqui estou Carabao Prendo com a saudade que você deixou Carabao O Furioso do Marajó DJ Tom Massimo Carabao Carabao Um abraço do Tom minha filha A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração E a toda Luciana Aqui E aí Não posso mais viver assim Sem teu amor Sem você vir Volte pra mim Não aguento mais A solidão é tão cruel Estou só Sem carinho Sem você Tão sozinha Por favor Não me deixe Vem pra mim Meu grande amor E príncipe negro Eu vou te amar No príncipe negro Me declarar Vou com Deus em mim Encontrar você Toma que te quero Eu amo você Porque não dá mais E os meninos da saudade Dá pra ti né Alô Aline Martins Aqui Abraço pra você Volte logo Não me deixe aqui Tom Máximo Tequila café E hoje é o baile das embarqueantes Tom Máximo Faz esse povão viajar Você se foi Não pensou em mim Nem um adeus sequer Você deixou Fez da minha vida Um vazio sem fim Como eu sofri Sem ter você aqui Amor Agora estou bem Eu superei Virei a página Não sofro mais por ti Um novo amor Eu encontrei E te esqueci Esse novo amor Me faz bem demais Não sei nem se um dia Eu te amei Comemoração aí Da Lana Cordeiro O pai dela Está aqui Comemorando O seu aniversário Um abraço Alô Alana Papai te ama Encontrei meu anjo bom Que ele me come de carinhos E me faz feliz Máximo Agora eu acredito Júlio Açayag Está na área também Eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Que saia em você Me faz muito mal Banda R15 Banda R15 Disparando sucesso Pra você se apaixonar E vai dançando E vai dançando E vai dançando 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 É Nath Marquentes No Tequila Aí DJ No Solta Solta E vai dançando E vai dançando Dançando E vai dançando Dançando Competsivo Na R15 Ponto Col O meu sucesso E aí E vai olhar pra mim Estou precisando Te falar Que outra pessoa Não há Meu amigo Ademir Pai do Kaine Foi só um drink Lá no bar Esperando a chuva passar E o batom O batom na minha camisa Você deixou na despedida Meu amigo Neto Não tinha perreia Hélio Kine Maués Lá da music Não tinha nem Vá que não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Não vou embora Vá que não me escuta E se a chuva cair Foi chuva forte Se a chuva não passava Não tinha o telefone Por perto Carabao? Máximo Toda noite a mesma história Diz pra mim Por que não volta Não vivo sem Regílio lateral Por aqui Marquendo presença No Carabao? O coração Tá baixo Alô André Ribeiro Se eu tenho abandonado Ele e toda a família Favela venceu Aqui do Carabao O que será da minha vida Se não te ama Não provar Se os beijos Não dá Diga Por que você partiu Por que, por que, por que, Manu? Na madrugada No fim da tarde Saudade vai Por que, maltrato Por que, maltrato Vou tomar uma Vou falar das coisas Toma Toma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar E esse CD Você já pode pegar Daqui a pouquinho Uma maneira de poder Uma mortadela Meu irmão E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora 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 Paraenses Escutem DJ Tom Agora De frente Com você E amigo Pablo Red O homem da Red Blue Wilton Coragem também A Maria Freitas Aqui do Carabao O Roy Por que brigamos Sei que foi tudo engano Deixa eu te falar Me dá só uma chance Pra recomeçar Foram tantos planos Pena que a gente se perdeu Ai, 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 ai Eu te machuquei Você me desprezou E o nosso amor morreu Você quis assim Eu te dei o meu carinho E o meu amor Você me magoou Você me magoou Não vale a pena Te entregar meu coração Não dá Pra viver sem ti Amor Preciso de você Você vai Dizendo que eu vim Vem ver como eu estou sofrendo Pro nosso romance Não tem mais um lance Não tem mais um lance Não tem mais um lance Desses que eu vim Vai Volta pra mim Eu só quero te dar amor Eu só quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu só quero te dar amor Não vem, né? Canta, canta O quê? O quê? O quê? Tem alguma mulher que se lembra da primeira vez? Se lembra, filha? A sua primeira vez? A primeira vez que te encontrei Foi como um sonho Carabal O amor nasceu E logo por você me apaixonei Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor Você sumiu Quero te encontrar E juntos vivemos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar Te ser só seu amor Volte pra mim E num lado a nave Esconde Te encontrei Não posso mais viver Sem você aqui Meu grande amor E um bora tocar Tomás Simão Vou voar Além do infinito E com o ideal de fogo Você sempre é teu lado Sempre teve fogo Voar É pra virar É pra virar É pra virar Essa aqui vai pro DJ E a saiada na época Meu irmão Ele dizia Até embaixo Se você quer que eu vá descendo Só de cueca Se você quer que eu vá descendo Até embaixo Se você quer que eu vá descendo Só de cueca Chupa Chupa Paula Mete o pau E mete a máquina Chupa Safadinha E vem pra cá Prinças Chupa Chupa Paula Mete o pau E mete a máquina Chupa Safadinha E vem pra cá Prinças São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amagam. Banda, banda, quero, vai, o fenômeno do Melody. Tem alguma mulher sincera aí, tem alguma mulher sincera que não depende de homem pra nada, pra nada, pra nada. Canta aí, botão! Não, colega, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. O que? Tá foda, né Carabao? Tá foda, né Carabao? Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Te dei em céu, a lua No meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Não acaba! E joga lá pra cima Eu quero ver Só quem tá solteiro Só quem tá solteiro Vai começar Mas antes de começar, canta pra mim, canta pra mim! Tu, 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 Pinaba Ninguém! Joga lá pra cima, joga lá pra cima Eu mando rei, vocês mando roi! É ele, é ele, é ele que vai tocar É ele, é ele, é ele que vai tocar Dale, 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 dale DJ Tom Dale, 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 dale DJ Tom Dale DJ Tom, e vamos endoidar Na tremida desguiada, a bazuca vai rolar Dale DJ Tom, e vamos endoidar Na tremida desguiada, a bazuca vai rolar Quem é que tá dividido? Tô dividido É de que ela Cadê a galera do Pai Sandu aí? Cadê a galera do Bicola? Cadê a galera do Bicola? Joga lá pra cima! Só quem é do Pai Sandu! Só quem é do Pai Sandu! Bora ganhar, bora ganhar! E só quem é do Papão canta comigo! Vamos Mais uma vez! Vamos pra cima, Papão Quero gritar campeão Cadê a galera do Clube do Remo aí também? Joga lá pra cima! Só quem é do Leão! E canta com Tom! Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Honra essa camisa Meu poderoso Leão Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Honra essa camisa Meu poderoso Leão Sou o caqueado Mortadela agora sim! E vai do caqueado E vai do caqueado Esse cara é bom É uma loucura! E joga lá pra cima e vai docendo e vai docendo E joga lá pra cima e vai doidando Vai doidando e vai doidando O que pensa que eu sou? Me libera, não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Siga meu canal, DJ Tomassim E ative o sininho Pra viver o seu amor Essa aqui vai pra aquela mulher Que andaram falando de você por aí, minha filha Sem saber que você é uma mulher direita e uma mulher sincera Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a mão, aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras Eu não sou tão boba Tá em sua boca ensaiada aqui Amanhã você vai ser aqui Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Se esconder o que aconteceu O cara tava ficando com a tua melhor amiga, filha E resolveu te contar Sei que as vezes eu jurei Alô, Cabinho Alô, Léo do Cucu Bambu Canta pra mim, vai Sua melhor amiga é minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites a nos amar Banda Puro Desejo Flávio, você já se apaixonou? Já se apaixonou, né? Quem nunca se apaixonou? Vai cantar Essa pessoa não escutou Canta mais alto, mais alto, mais alto Mais alto Faz o pix que ela percebe na hora Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso Mais uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava Quando me tocava Tom, Rex normal E você me faz Tô, 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 Tô. Tô, Tô, Tô málsima Me pego a pensar No que eu fiz pra má De juras e promessas que fizemos Tão linda, né? Tão lindo aconteceu Entre você e eu Não dá pra acreditar Será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perdoar Não consigo acreditar Mas foi você quem quis assim Quero você És meu calor Quero te ver Eu vejo a flor És minha vida, meu amor Quero você És meu calor Quero te ver Eu vejo a flor És minha vida, meu amor Ideal, dragão da vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa com testa Essa dança muito louca Eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada Pelo dragão ideal Dança, balança A festa é mais bacana Se for com o ideal Dança, balança A festa é mais bacana Se for com o ideal Ela é um sonido Que vai tocar Hoje eu acordei Pensando em você E quero que saiba Essa noite eu vou te ter Enfim E com você Eu quero dançar Quero me entregar De cor inteira Até o sonho E com o sonido Eu vou viajar É a pessoa jovem Que vai me empobrecer E canta esse brega Fruto sensual É mais um fenômeno Que faz você delirar Vai ter show! Hoje vai ter show E eu vou esperar Por você, meu príncipe Que eu quero amar Então toca pra mim Me faz delirar O som da galera Vai fazer você dançar Príncipe negro é o show Ele é quem vai tocar Alô, Júlia! Convida você pra dançar Meu amor Príncipe negro é o show Ele é quem vai tocar Me convida você pra dançar Eu tenho medo deste sonho acabar Você é fogo, céu, a terra e o mar E o que que é? É tanto amor Me invadindo o meu ser Venha com seu beijo Me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você Seu amor eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho não pode acabar O sonho não pode acabar É pra dar para a vizinha que vai lá no sacolê E o piquiá O piquiá misturado com maniçoba Falou com uma gororoba Na viagem pra comer Chegou o super trio pro mochô Ele chegou pra ficar É o que melhor Dá um recado em Castanhão E no Pará Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Umba Saga Umba Saga Se cagou Umba Saga Umba Saga Umba Saga Se cagou Umba Saga Calma, Deteque! Marcante! O sonho é muito alto! Quer curtir uma boa, você vai pro Marajó! O som é tão suave que você vai se dar bem Onde tem bebida, lá tem porrada Mas não vai do Marajó, todo mundo é irmão Quando aparece o da Cama Puma A gente pega e corre pra fora, não entra mais Você brinca numa boa, brinca com o Marajó Com o bar do Marajó, que você vai se dar bem Só na sexta, no sábado e domingo Que a construção é no bar do Marajó Onde que fica este bar do Marajó? Atrás de Correio, no bairro do Celeca Na vida de um casal tudo acontece E às vezes o casal tem que reacender essa chama, não é filha? Só eu sei Então canta pra mim, vai, vai! Porque a nossa vida em rotina Se transformou E tudo, 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 tudo Tudo o que eu quero é reacender a chama Então! De uma paixão E com o fogo ardia Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Carabao Volta mais forte Volta mais forte Salvando o coração Tá sofrendo? E sofrem Vem logo Pro colo Perdoa o amor Pois não sei Mixando todas pra você dançar Tom Máxima Quem viveu essa época aí, hein? Como é que ia tomar semana? Perdi no seu olhar E louca Por você Hum! Só vai dar problema Ninguém se envolver E olha que você sabe, sabe! Sabe que uma vez eu já deixei Todo mundo meu bem se envolver Não deu em nada Oh, ai! Em nada O homem da Unimed tá na... Não! A pivida Do nosso amor Mas foi em vão Por quê? Porque eu te amo Sabe aquela época Que você Já amou tanto uma pessoa Até tentar se matar Você já Deu essa milonga! Canta pra mim filha, canta! Você que já sofreu! Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Siga meu canal DJ Tom Máximo E ative o sininho Carabal Eu tento chamar a atenção E me reaproximar Descansando meu olhar Na época o Açaiaga Sofria muito Meus sonhos sem querer Eu me vejo com você E ele cantava assim, ó! Eu já fiz De tudo Mas você não vê Até já tentei Me empatar De novo Pra valer Você não entende Que às vezes O amor tá tão perto Esperando um sinal Você não entende Que eu vivo sofrendo Pelo seu amor Seja um dia Você vai Encontrar no meu olhar A mais forte Emoção Por isso Que eu venho Poder me gerar De mexer É quanta época, meu irmão! Como é que tá vocês dois aí? Tá na paz? Então tudo bem Você decidiu Pensar, né? Ai, ele quer pensar, é, filha! Em meio a nossa crise Se é assim Tanto faz Não é o final de vocês dois, não, né? Não é o final A gente dá certo Te fiz mil apelos Você nem Isso vai dar problema Seu corpo não pode Acabar com tudo Eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta Do seu corpo Senta e me ouve Não se abre mão De um grande amor De um grande amor Eu sinto que ainda Te faço feliz Sei que é tão difícil Mas vou mudar Meu bem Não desista de me amar Essa é uma homenagem Pra aquela gatinha da sua rua Que só quer te esnobar Só quer namorado de carro Que é uma tremenda catflock Eu já me cansei Eu já me cansei De pedir para você Deixa de ser catflock Mas só que você Sorri à toa E nem quer saber Uma pro Rivero Jardim 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 É o poderoso Rubi É Não 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 para Tom O magnífico DJ Tom Máximo Jardim É uma atrás da outra Sem tirar de dentro E se tirar de dentro Morcadela É claro que acerta, papai Estou aqui pra te dizer Bye-bye Carabao Tchau, tchau, amor Quero te ver E já não dá mais Pra ficar aqui Sem o teu amor Teus beijos Teus Sem ter você Sozinho eu vou A procura de um novo amor Sei que Eu vou encontrar Não quero mais Sofrer o tanto que sofri Por isso Hoje Mestre Eu vou sair Banda Banda Desafio É X Aí DJ Tom Solta Solta Pedi tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei em seu celular Veio uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos te encheram de lágrimas E agora E agora Tô num beco sem saída Porque Te entreguei a minha vida E você Só quis brincar com o meu coração Mas eu sei É quem se faz É quem se paga E em breve Eu que vou rir da sua cara E vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar... Pode chorar... Pode chorar... Pode sofrer... Que nunca mais Eu vou voltar pra você Pode chorar... Chora, chora... Pode sofrer... Que nunca mais Eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Se eu chorei e me deu vontade de chorar Tava pensando que ainda sofro por você Falou o que? Que eu venho mostrando seu retrato, sai conversa A sua vida quer saber, não me interessa Eu te seguro e me lembro de você O teu ex quer voltar Segue a sua estrada Fala pra ele, fala O dinheiro acabou, filha Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Vim Só pra te dizer Só penso em você Não há guerra de fogo E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando Gira, 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 gira Gira, 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 gira E vem curtir o som que eu vou cantar é N5 E vem curtir o som que eu vou cantar é N5 Vem curtir o carabão! Pergunta pra essa gatinha o que ela gosta de beber Pergunta pra ela aí, vai filho! Gatinha, cê gosta mais de Red Label Gatinha, cê gosta mais de Red Label Oh, wise, pra mim tanto faz Oh, Red Label, oh, wise I love you Foi o que você falou pra mim Oh, seu sonho Tinha um sonho ruim Beija-me Minha base daqui não sai, sai daqui Então escuta! Escuta o que eu vou te falar Não pense Os detalhes não sei Foi como um pesadelo eu me acordei Meu anjo Meu anjo Pense-me Nesse sonho ruim Você longe de mim Sei não dar Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me diz amor Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Canta! Eu sempre treinei meu coração pra mim Eu sempre treinei meu coração pra mim Eu sempre treinei meu coração pra mim Só aquelas que deu cedo Toma a cima Quando tu me deu um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar Tá com medo? Tá com medo do amor E aí? Deixa o tom tocar Deixa o tom tocar! Foi numa noite linda de doar Carabal Você estava tão só olhando o mar Como é que é? Triste a pensar E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar E aí meu anjo! Como um anjo em minha vida Minha vida Você surgiu em mim Se não vou amar O amor que eu sempre quis Me faz feliz e mais Inesquecível é te amar Essa distância Machuca cada dia mais Estou morrendo aos poucos No delegado, meu irmão! Minha Dá um sorriso Eu eu levo Olha esse apoio dele! Meu coração de risco Por toda a vida Vou te amar Minha vez que viveu Essa distância Machuca! Machuca, machuca, machuca! Deixa rolar Tomás, irmão Me abrace forte Não diga que é o fim De joelhos peço, fique Tento parar o tempo para te encontrar Fecho os olhos, vejo você Quantas vezes me entreguei a oito braços Para não pensar em ti A cada beijo que tento esquecer Lembro mais de você Abre coração Incensado De joelhos peço, chamo por teu nome Não vá, não vá, jamais se vá Eu acho que tá na hora de você olhar nos olhos Dessa pessoa e dizer assim Olha nos meus olhos Siga meu canal DJ Tomás Veja o que eu quero ser Vizinho Já já o baile Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Vamos estar ouvindo A voz do coração Vem ficar comigo assim Me diz Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lute pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Pensando em ti Banda Os próprios A maior referência em melody Banda M5 DJ Tom Máximo É o anjo Isso é o anjo Como o anjo Amor e carícias Vencendo a solidão Ai 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 Anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estão te amando Por favor Não me deixe só Ai 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 Anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E sermos sorte Você e eu Tem alguma mulher sincera ai? Tem alguma mulher que hoje veio solteiríssima pro Carabao? Uma mulher independente Que decidiu nunca mais sofrer na mão de um homem Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais em mim Ai 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 Você venceu vou procurar alguém pra mim fazer feliz Vai ser melhor né filha Vai ser melhor assim O chifre vai passar Mas isso vai passar O chifre passa filha Na vida tudo passa o seu amor Não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Eu duvido Melhor que eu Melhor do que você eu duvido Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Será que ele faz melhor do que você? Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Paga pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que... Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixe em paz Não me procure mais E quando a mulher quebra a cara E quer voltar com você Aí você vai cantar pra ela Desse jeito aqui ó Canta aí Canta desse jeito Desse jeito Desse jeito Assim ó Quando você foi embora Eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Aí ela quebra a cara e quer voltar né Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixam te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Eu conheço um cara que anda no Carabau Toda vez ele vem pegar ex dele aqui Com outro na festa Toda vez ele faz maior confusão E ele diz assim ó Canta meu filho Não me mande embora Não me mande embora Não estás teu amante Por quê? Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Fala pra ela Você vem comigo por bem ou por mal Eu viro bicho Mas levo você O negócio tá feio Tá feio O negócio tá feio Tá feio Porque a namorada dele descobriu Que tá traindo com você Minha namorada já está sabendo O namorado tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Chega de namoro escondido, né filha? Você já deu a volta por baixo? Ou você já deu a volta por cima? Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou Cadê o melhor que eu que você arrumou? Oh, tô no show Cedeu Foi a volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Oh, tô no show Ah, que hora eu me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Ah, que hora eu me O Hilton do Oragem E o Matheus de Barro Alô, Renan Barbosa Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir O que a gente construir Não é preciso dividir Fizemos tantos... E amigo Claudine da Pivida Não é preciso dividir Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vi E aí meu parceiro aqui, ó Tá aqui no Carabá Tá aqui no Carabá Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro E agora fala que me ama E agora que não tem E amigo Anderson, Roberta E o Júnior Lover Diz que morre de amor por mim E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Meu abrigo Ademir Caindo, Begola Dos Brothers Sucesso em todo o Brasil Carabá Não, não Meu amor Meu amor DJ Tom Máximo, o rei do norte Alô, família! E amigo Júlio dos Caramelos aqui do Carabao! Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui, perto de mim Eu não vou desistir de nós dois Cabo Vitor Ribeiro, tá na área! Um abraço! Eu me entreguei demais É o Carabao? Você marcou meu destino Siga meu canal, DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o Sineio E ative oянjão Youth Qualquer E aí Vitor Ribeiroとう Legenda Adriana Zanotto 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 Mas quando ele me chama, esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo, só congelar o nosso momento Quero ouvir um CD e lembrar de você, só os melody românticos Eu vou ver com o Jayceph tocando, as do momento, o canal das aparelhagens lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento, o Jayceph tocando vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Pergunto todas, vendo o som nascer, a gente é foda, a gente é doida, pode crer, história sem fim Eu e você, o canal das aparelhagens, é mil grau o canal das aparelhagens E esse tem moral com o Jayceph tocando, o Jayceph tocando, a gente é doida, pode crer, história sem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Toda cidade, ele tem moral, todo set que ele lança É pressão total, no top, no campo de elo Ele tá falado, aonde a gente invade, ele tá em todo lado Jayceph revolute, moleque é brabo, canal das aparelhagens Tá estourado Jayceph revolute, moleque é brabo, canal das aparelhagens Tá estourado Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farriar Convoca as periquita, convoca as periquita Convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar O Jayceph revolute é o cara do momento Canal das aparelhagens, o melhor que tá tendo 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 DJ Josué Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O DJ F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O DJ F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero endoidar Não quero mais amar, eu quero endoidar Ontem à noite eu te vi Não consegui falar, não Sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Ela só tem 15 anos Qualquer tá porque diz que machuca Já que você tá com medo Então chupa Então chupa E você tá com medo Então chupa Então chupa Tá certo Então chupa E você tá com medo Tá certo E então chupa E você tá com medo Carragenda de trita, só dá convido o barulhento E achando que essa porra se me dando gargalhado Eu aprendo o Fladeiro Perdeu em oficial